Quero mostrar pra vocês essa correntaria de malha grumê, olha que linda que ela é, gente, fica muito linda, a gente tem ela também no banho de ródio, então escolha a que você mais gosta e arrase, ela tem 40cm e tem extensor com esse fechinho lagosta, os elos são todos achatadinhos, ó, vendo? Então por isso que chama elo grumê, agora eu vou colocar ele pra vocês verem que perfeição que fica no look, ó, um look só com brinco maravilhoso que ele é, mas a gente pode incrementar ainda mais usando os colares, então aqui eu vou colocar ele no extensor, sempre uso porque eu sou muito magra, Então a gente tem que usar, né, todos os apreteixos, vou colocar no extensor pra mostrar, olhem a elegância desse colar, já deu um toque diferenciado no mix, e aqui vocês ainda podem incrementar mais, colocar mais acessórios, um exemplo, dá pra vocês porem rivieras, que é também uma peça super clássica, por isso que vocês tem que apostar em peças versáteis e clássicas, que nunca sai de moda e que combina com tudo, aqui eu vou colocar a riviera colorida pra dar um up no nosso look, E você, se você quiser, dá pra colocar mais colares, igual a malha, dá pra vocês colocarem aqui e fazer aquele pescoço bem cheio, sabe, bem estiloso pra quem gosta, incrível, gente, essa malha, ela tem 40cm e tem 6mm de espessura, dá pra vocês usarem ela de vários tamanhos, Então olha, pra quem curte um pescoço bem cheio, olha isso, gente, é pra arrasar de verdade, apostem!